Projeto de merda Que saco Ei Quem? Vocês Vocês Vê se faz e me deixa só, valeu? Não quero ninguém sabendo que eu tô aqui Eu tô aqui, eu sou Olha, papo 10, não quero encrenca Só faze daqui que ninguém se machuca Talha de rap 3, 2, 1, GO! É bom ficar ligado Que eu pego pesado Vê se me deixa em baixo Só mete o pé e não volte mais Tem uns que acham fácil Mas o rap eu amasso Eu não ligo pra lei Só mete o pé e me esquece de vez Dura e nem vem pita Explode e transforma em pó Eu não quero batalhar Vai mar e me deixe usar Ah, tá nervosinho Ai, que pobre coitadinho Eu tô aqui pra rimar E não vou parar até ganhar Kaboom não peita com ele Mas meu chapa Kaboom vai e se retire Então você não vai escapar do meu rap Não peita com ele Só não vai ficar bombado não Vai e se retire Ah, que cor é a tua Tá perdendo o mundo Vê se me deixa em baixo Só mete o pé e não volte mais Eu sei quem quer ganhar Mas eu não vou deixar Eu não ligo pra lei Só mete o pé e me esquece de vez Dura e nem vem pita Explode e transforma em pó Eu não quero batalhar Vai mar e me deixe usar Eu irei ficar até essa batalha acabar Mas não se reprima Só por causa de amar Rima Kaboom não peita com ele Não vou parar fácil não Não vai e se retire Papo você não vai escapar do meu rap Não peita com ele Então não vai ficar bombado não Não vai e se retire Compete Ah, um No rap Eu sei que é Coit Que tal algo mais patético Ha, 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 ha